Vamos falar o seguinte, a partir da semana que vem, Três Lagoas será vitrine de tecnologia para o setor industrial florestal. Acontece aqui na cidade, a maior feira do Centro-Oeste, a show florestal. E eu estive hoje de manhã lá na Arena Mix, tá ficando incrível. O Brasil é um dos principais produtores de madeira renovável, ou seja, das florestas plantadas. E a principal árvore utilizada na civil cultura brasileira é o eucalipto. São mais de 9 milhões de hectares de área com plantio comercial, como explica o pesquisador e consultor Ricardo Malinovoski. O Brasil hoje possui mais de 10 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo que 7 milhões são florestas de eucalipto. Então existe uma cadeia muito forte, falando em estados, o estado que tem a maior área plantada é Minas Gerais. E o Mato Grosso do Sul já se destaca em segundo colocado. Se o estado já ocupa o segundo lugar na produção, Três Lagoas é responsável por 70% das exportações de celulose, fazendo do município a capital da celulose. Para o especialista no setor florestal, esta produção faz com que indústrias e empresas venham para Três Lagoas, aquecendo a economia da cidade. Sem dúvida, o mercado está aquecido. Três Lagoas e a região do Mato Grosso do Sul é uma região extremamente favorável para a produção de eucalipto. Nós temos aqui um relevo plano, um solo adequado, um clima adequado, uma logística adequada. E o setor florestal está aquecido, Três Lagoas receberá o Show Florestal, a maior feira do segmento no Centro-Oeste. Por enquanto, há movimentação apenas dos operários que estão montando os estandes para receber visitantes, palestrantes e diversas empresas. O Show Florestal deve atrair mais de 5 mil pessoas profissionais ligadas ao setor florestal, além de empresas multinacionais da Europa, da Finlândia e também da América do Sul, estarão durante esses três dias aqui em Três Lagoas, aquecendo a economia. A Show Florestal é a feira da indústria do eucalipto. A intenção da feira é mostrar tecnologia, inovação, conexão para a cadeia florestal. Então, para quem tem interesse em visitar o Show Florestal, conhecer desde a produção de muda, os tratos culturais, os tratos subculturais, o manuseio dessa floresta, até essa madeira estar pronta para o processamento em alguma indústria, o ponto de encontro será o Show Florestal. O Show Florestal é o grande encontro do segmento florestal, que vai atrair centenas de profissionais que vêm em busca de conhecimento e aprendizado, além de realizarem bons negócios. Será um grande reencontro do setor florestal brasileiro. Estamos recebendo visitantes de várias partes do mundo, Argentina, Uruguai, Paraguai, também alguns europeus, canadenses, americanos. E, felizmente, no nosso banco de dados, já estamos confirmados com todos os estados da federação enviando algum profissional que tenha a ver com a cadeia produtiva da madeira. E, felizmente, no nosso banco de dados, já estamos confirmados com todos os estados da federação. E, felizmente, no nosso banco de dados, já estamos confirmados com todos os estados da federação.